Você, meu amigo de fé Meu irmão, camarada Amigo de tantos caminhos De tantas jornadas Cabeça de homem Mas o coração de menino Aquele que está do meu lado Em qualquer caminhada Me lembro de todas as lutas Meu bom companheiro Você tantas vezes provou Que é um grande guerreiro O seu coração é uma casa De portas abertas Amigo, você é o mais certo Das horas incertas Às vezes em certos momentos Difíceis da vida Em que precisamos de alguém Pra ajudar na saída A sua palavra de força De fé e de carinho Me dá a certeza De que eu nunca estive sozinho Você, meu amigo de fé Meu irmão, camarada Sorriso e abraço festivo Da minha chegada Você que me diz as verdades Com frases abertas Amigo, você é o mais certo Das horas incertas Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que meu pai é meu amigo Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que meu pai é meu amigo Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que meu pai é meu amigo Eu acho que meu pai é meu amigo